Quarto Festival Infantil de Música de Toledo, o festinho, está com inscrições abertas. Na tela, a repórter Michele Matsu tem as informações. E é isso aí, as inscrições para o quarto festinho, que é o Festival Infantil de Música de Toledo, já estão abertas. E quem conta pra gente um pouco mais sobre esse evento é o Henrique, que é o coordenador de eventos culturais de Toledo. Henrique, quem pode fazer as inscrições e quem tem interesse, como é que deve proceder? As inscrições, elas acontecem até o dia 25 de setembro, para crianças dos 5 aos 12 anos de idade, aberto a toda a comunidade de Toledo. Então, quem gosta de cantar, quem tem interesse em participar, é só procurar no site de Toledo, a inscrição, tem o regulamento, a autorização. E só trazer a ficha aqui pra gente no Teatro Municipal, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Com a ficha de inscrição, deve vir algum material junto? Sim. Com a ficha de inscrição, o Calouro já tem que trazer a autorização dos pais, a gravação da música, o playback e a gravação original no tom que ele for cantar. E o festival em si acontece quando? O festival vai acontecer de 9h a 11h de outubro, às 7h da noite, com abertura no dia 9h e no dia 10h, dia 11h, as apresentações dos Calouros. E quantas crianças vão ser selecionadas pra disputar esse festival? Já tem uma previsão? Ainda não. A gente, a princípio, de 15 a 20 crianças por categoria, mas isso vai depender também do número de inscritos e da procura. Então, a inscrição é gratuita e pode se inscrever, então, nessa faixa etária. Tem mais alguma coisa que os pais devem se atentar? O estilo de música, algo nesse sentido? Isso. As músicas, elas devem ser em português, né? Não serão permitidas músicas em outras línguas e músicas adequadas à idade, né? E só se inscrever e curtir o evento. Então, é isso aí, né, pessoal? Fica o recado aí pra você que tem uma criança talentosíssima em casa. Quem sabe essa é uma grande oportunidade. Quem sabe essa é uma criança talentosíssima em casa.